A plenitude é como o sol que brilha intensamente, mas nem sempre estamos sob essa luz. A vida é feita de ciclos, noites escuras e manhãs adiantes. Descubra como sincronizar o tempo de Deus com o seu tempo e alcançar a plenitude. Você foi criada para brilhar, mesmo após os momentos mais escuros. Plenitude é um processo guiado por Cristo. Está pronta para viver plenamente? Adquira agora mesmo.